Um policial militar que atuava em Campinas foi preso hoje suspeito de envolvimento nos ataques a caixas eletrônicos da região de Jundiaí. A ocorrência foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais. O PM foi levado para o presídio militar Romão Gomes em São Paulo. Um agente penitenciário de Bauru e outros dois suspeitos também são investigados. Os policiais da DIG não revelaram detalhes da operação e nem os nomes dos envolvidos para não prejudicar a investigação. Dados da Secretaria de Segurança Estadual revelam dados positivos sobre o município de Vinhedo. Vinhedo foi a única cidade da região metropolitana de Campinas que zerou os homicídios dolosos no ano passado. O município, que tinha registrado uma ocorrência de assassinato em 2010, não teve nenhuma em 2011. Vinhedo tem 64 mil habitantes e a Prefeitura implementou há oito meses um sistema de monitoramento através de placas dos veículos. O que, segundo a Prefeitura, contribuiu para reduzir os índices de criminalidade. Já a cidade de Campinas foi a que registrou o maior número de estupros na região metropolitana. Foram 232 casos ao longo de 2011. O município também ficou em terceiro lugar no ranking de apreensão de drogas em todo o estado de São Paulo. Ao todo, foram 1.019 ocorrências, ficando atrás apenas da capital paulista e de Ribeirão Preto. Um policial militar que estava de folga e um bandido morreram durante troca de tiros hoje à tarde em Bragança Paulista. O PM de 22 anos tentou evitar um assalto a uma loja de veículos da cidade. Um dos criminosos que participava da ação acabou fugindo. E mais um ataque a caixa eletrônico na região. Desta vez, o alvo foi um terminal que fica em uma usina de cana-de-açúcar, na zona rural da cidade. Cinco homens fortemente armados renderam o vigia do local, levaram a arma dele e cerca de 90 mil reais. A usina fica a dois quilômetros de uma base da polícia rodoviária. E vamos voltar à Câmara de Vereadores de Campinas, onde os parlamentares analisam o projeto que pede a revogação do reajuste de 126% nos salários, aprovado em dezembro do ano passado. A repórter Karina Rica acompanha a sessão no Legislativo Municipal. Karina, os parlamentares já têm uma definição sobre o futuro dessa proposta? Olha, Cintia, ainda não há uma definição sobre essa proposta. Apesar de haver a possibilidade do projeto ser arquivado, a mesa diretora da casa se comprometeu a levar a votação caso haja 17 assinaturas de vereadores a favor da revisão. Estamos aqui com o vereador Ângelo Barreto, que fez o pedido para que haja a revogação do aumento de 126% no salário dos vereadores. Vereador, por que desse pedido? Karina, primeiro, boa noite a todos. Na verdade, esse decreto de resolução foi aprovado no final do ano passado. Na época, eu era vereador licenciado, estava como secretário de Habitação, quando fiquei sabendo no dia seguinte dessa aprovação. Foi uma reação muito ruim da sociedade, da população, não aceitando um aumento como esse. Eu aguardei até o final do ano e o começo agora desse ano para ver se havia, por parte dos vereadores que haviam aprovado o aumento, uma proposta diferente. Não havendo, apresentei um decreto que anula o decreto que foi aprovado, o decreto de resolução que foi aprovado e que os vereadores dessa casa tenham a oportunidade de rever esse aumento, que é um aumento ao olhar da sociedade abusivo pelo valor, pela quantidade, 126%, e que possamos fazer uma discussão da melhor maneira possível e melhorar essa situação. Não dá para aceitar, para admitir um aumento como esse, porque a sociedade, a população como um todo, não está aceitando e, de fato, há um exagero no meu ponto de vista. Se for a votação, o senhor acredita que vai ser aprovado esse projeto? E como é que fica a questão do salário dos vereadores? Olha, se for a votação, cada vereador terá a oportunidade de rever o erro que cometeu, no meu ponto de vista. Se caso esse decreto não for a votação, porque segundo a mesa entender que ele é inconstitucional, a mesa tem a oportunidade de apresentar, e ela, segundo o boato que corre, que ela está aguardando as assinaturas de alguns vereadores, e pelo menos 17 vereadores, para que ela possa apresentar. Eu espero que isso aconteça. Eu não quero aqui ser o pai da criança. Se tiver um decreto que revoga e analisa essa situação, vai ter o meu apoio, com certeza. Obrigada pela entrevista, vereador. Cíntia. Obrigada pelas informações, Karina. E um policial civil foi preso hoje à tarde em Campinas. A suspeita é de que ele esteja envolvido com a morte de um empresário. Júlio Falcini é chefe dos investigadores da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Ele foi detido durante a tarde na própria delegacia e trazido à sede da Corregidoria da Polícia Civil. As investigações que correm sob sigilo apontam um suposto envolvimento do investigador com o assassinato do empresário Márcio Garcia, executado no dia 16 de janeiro. A vítima foi baleada pelo carona, perdeu o controle do carro, entrou na contramão e bateu em uma árvore em frente à maternidade, na avenida Orozimbo Maia. No carro do empresário, foi encontrada uma maleta com um notebook e diversos cheques num valor próximo a 10 mil reais. A PM também encontrou uma arma e seis cápsulas deflagradas e um revólver com numeração raspada enviado à perícia. A própria Delegacia de Investigações Gerais ficou responsável por apurar o caso. A Corregidoria da Polícia Civil quer saber agora se houve irregularidades durante a condução do inquérito. A prisão de Júlio Falcini acontece um dia após a troca de comando na Delegacia de Investigações Gerais. Cláudio Avarenga, que saiu de licença por 90 dias, foi substituído por Carlos Henrique Fernandes. E a hora de falar de futebol aqui no Bande Cidade, Paulistão 2012. O 15 de Piracicaba empatou agora há pouco fora de casa com o São Caetano, um a um. E mais quatro times da região entram em campo hoje. O Paulista enfrenta um Mirassol logo mais na casa do adversário. O Ituano pega o Corinthians em Itu. Na capital, o Mojimirim joga contra o Palmeiras. O Bragantino enfrenta a Portuguesa em casa e pode ter a estreia de um jogador estrangeiro. O Bragantino tenta a segunda vitória no campeonato logo mais contra a Portuguesa. A equipe ainda não venceu jogando em casa. Com três pontos e na décima quarta colocação dentro da tabela de classificação, o elenco começa a se entrosar. Eu acho que esse terceiro jogo agora já mostrou bem a cara do time que vai ser. Esse time de luta, de batalha dentro de campo, que não vai desistir nunca, sabe, do resultado. Eu creio que os amigos já estão se entromando bem, a conversa já está melhor. Até mesmo com o treinador de goleiro, com os goleiros e com os outros companheiros também já está um pouquinho melhor. Pela primeira vez na história do time de Bragança Paulista, dois estrangeiros fazem parte do elenco. O argentino, Leandro Basteretchea, que ainda aguarda a inscrição para o campeonato, mas já está contratado. E o boliviano, Sarcedo, este sim, já está pronto para encarar os adversários, principalmente a Lusa logo mais. Agora o próximo jogo é muito complicado e temos que estar com a cabeça fria. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band, amanhã, meio dia e meia, no Jogo Aberto Regional. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite e a gente volta a se encontrar amanhã.